Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor Veja bem, foi você, a ração de um porquê E nascer esta canção assim, foi você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem, foi você, a ração e um porquê E nascer esta canção assim, foi você é o amor que existe em mim Você partiu Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Você partiu e me deixou Você partiu e me deixou